Está aí o desvio do trânsito aqui, está tendo desvio aqui em frente ao Museu Jax do Pandeiro, em frente aos Correios e os homens trabalhando, homens trabalhando aqui, fazendo o trabalho de substituição da rede antiga Blog em Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael, registrando aqui, em frente ao Correto, e aqui é sinal que choveu muito hoje em Alagoa Grande, graças a Deus, muita chuva, o rio pegando muita água, e aqui está um trabalho muito bem feito, é o trabalho de substituição da tubulação antiga, é a tubulação de amianto sendo substituído por cano PVC, olha lá, é o trabalho rápido, passando aqui no centro da cidade, e o governo do estado já iniciou a restauração da PB 079, entre Remijo e Areia, e agora está na segunda etapa entre Areia e Alagoa Grande. Recapeamento do asfalto, será que vai chegar no centro da cidade de Alagoa Grande? Recapeamento do asfalto, será que vai chegar no centro da cidade de Alagoa Grande? de substituição da... olha o palhaço aqui o trapezista rapaz aqui passando esse homem é félio, ele coloca uma bicicleta no nariz uma geladeira colocou uma geladeira olha como ele já esteve lá no Siqueira Júnior olha lá ele no Siqueira Júnior aqui feliz da vida aí como é teu nome mesmo? meu nome é Paulo Sérgio agora o nome artista é Big Boy é o Big Boy e minha terra natal é Lagoa Grande a terra abençoada terra de Jacos do Pandeiro, de Maria Margarida Maria Alves e estamos registrando esse momento hoje dia 14 de março olha lá, olha lá o homem tem coragem demais é o Big Boy colocando... ele tem o nariz de aço olha lá está lá o Morro do Cruzeiro essa parte aqui já foi feita já foi feita aqui e agora está aqui em frente ao Coreto e aí olha lá